O meu nome é Ivanir Oliveira Pisato dos Santos, moro aqui em Curitiba, no Beraba. Tenho um testemunho para dar. Meu testemunho é muito forte. Pois um dia eu estava deitada na cama sem poder me levantar. E lá estava o padre Ginaldo Manzotti. Minha filha, levanta dessa cama. Você está com uma depressão muito funda. Levanta, filha. Você tem muitas doenças. Vamos, levanta daí. Aí eu peguei e levantei. Saí na mesma hora da cama e levantei daquela cama e disse de hoje eu não vou mais ficar na cama. Pois importa, não me importa o que os outros pensem, o que os outros deixem de pensar. Eu só sei dizer que da evangelizar eu só tenho de falar. Pessoal, ajude a evangelizar. Ajude. Porque ela é uma rede que ajuda as pessoas doentes, as pessoas que estão lá precisando de ajuda, que tem muita gente que não ajuda. E eu mando um grande abraço para o padre Ginaldo Manzotti e que ele ilumine ele, que o Divino Espírito Santo ilumine muito ele, sabe? Que dê muita luz para ele, muita paz. Que ele consiga continuar sendo essa pessoa maravilhosa, devolvendo vidas como ele devolveu a minha vida, que eu estava quase morrendo. Graça alcançada é graça testemunhada.